Primeiro, a regra, a regra agora é o seguinte, a regra é PMPF, que é o preço médio praticado para o consumidor final. O que é o preço médio? Você pensa o seguinte, o governo vai lá, pega lá nas vendas que acontecem, então, por exemplo, hoje qualquer farmácia que vai emitir uma nota, fazer uma venda, ela permite uma nota. Essa nota vai para o CFAZ, que é a Secretaria da Fazenda. Então, o governo tem acesso, hoje ele tem acesso, aos preços que são vendidos na ponta. E aí, só que não é um preço médio. O que é preço médio? Preço médio, se eu falasse assim, eu vendi a 10, essa farmácia vende a 10, essa aqui vende a 15 e essa aqui vende a 20. Então, vai dar o total de quanto aqui? Vamos pôr aqui, 25. 30, 40, 50. Então, daria 50. Se eu pegar o 50 e dividir por 3, aí eu teria a média. Mas não é média, tá? É médio ponderado. Então, se esse 10 aqui vender muito mais volumes do que o de 25, o preço tende a ir mais próximo de 10. Então, depende, se aqui vendeu um volume, isso aqui tende a ser insignificante. Então, por isso que é médio ponderado. Esse que é o Senado. A gente não tem acesso a esse estudo do governo, ele não divulga, nenhum governo divulga isso. Hoje, para você ter noção, a gente tem PMPF no Espírito Santo, depois veio o Rio Grande do Sul, mês passado, esse mês, no dia 1º, setembro de 2021, e depois, agora, em outubro, entra São Paulo. Então, seguinte, preço médio ponderado. Então, PMPF é o novo modelo de cálculo da substituição deputada. Só que é o seguinte, tem vários produtos que não são medicamentos, mas não tem PMPF. Nesse caso, qual que é a base de cálculo? Aí, o produto vai ser calculado por MVA, margem de valor agregado, ok? Então, você tem. Tem PMPF, é PMPF. Não tem, vai para MVA. Vamos lá?